Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Suave, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito sucessório, entre outros. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante. Se eu falecer, para quem vai a minha herança, o meu espólio, como a gente chama? Acredite pessoal, muitas pessoas trabalham a vida inteira, não tem filhos, muitas vezes não tem cônjuge e eles nem sabem para quem vai o seu patrimônio, a sua herança. Eles trabalham, trabalham, trabalham a vida inteira e na hora que você pergunta quem irá herdar, ele não sabe ou ele acha que nunca vai morrer, enfim, isso acontece. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, que esse vídeo é uma verdadeira aula de sucessão pessoal. como eu disse, muitas vezes, quando uma pessoa falece, a família às vezes fica meio perdido, que não sabe para quem vai aquele patrimônio. Às vezes a pessoa não tem filho, não tem esposa, não tem esposo, e aí gera aquelas dúvidas, né? Para quem que vai a herança? Você que me acompanha nas redes sociais, viram aqui que eu postei aqui hoje uma pergunta de uma inscrita, né? E gerou bastante comentários. E eu vou ler aqui alguns comentários aqui, ó. A Valéria Melo, Valéria, muito obrigado. É a concurseira, né? Ela disse aqui, ó. A pergunta foi, ó. Morreu sem filhos, para quem vai a herança? É a pergunta aqui da escrita. A Valéria disse aqui que vai para os ascendentes, a Maria Barros aqui falou que vai para a esposa, Cris Lane aqui, falou que se pode deixar para os animais, né? A Penha aqui, ó. A Penha, se ficar para o governo, volta para puxar o pé de cada um que ajudar, até do advogado. Olha a Penha, a Lilia, Valusa, Edneus aqui, a Sueli, a Irene aqui, várias pessoas aqui comentaram aqui. Foi muito interessante. Isso é bom que vocês estão interessados no assunto, tá? Nós vamos entrar agora de cabeça nesse assunto. Eu separei várias perguntas aqui, bastante interessantes, pessoal. Que vocês vão ver, que vocês vão se surpreender aqui com as respostas, tá bom? Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta? Olha só. Doutor, me casei no regime de separação obrigatória de bens. Olha só, hein? Obrigatória. Meu esposo não tem pais, avós, etc. Para cima, né? Pais e avós a gente chama que é para cima, são os ascendentes. E também não tem filhos, netos, etc. Que aí a gente chama que é para baixo, que são os descendentes, tá? Se eu ficar viúva, o patrimônio divide como? Eu entendi a dúvida aqui da escrita. Por quê? O regime de separação obrigatória, pessoal, é aquele regime que a gente diz que o cônjuge tem que casar por amor, né? Se você casa com alguém que tem mais de 70 anos, o Código Civil já fala, né? A gente, mesmo que você tenha 70 anos, mais de 70 anos, e você fala Não, eu quero casar no regime de parcial. Você escolheu o regime, você não pode. A lei já escolhe para você, tá bom? Então, todas as pessoas que casarem após os 70 anos, o regime é o da colega aqui. É o de separação obrigatória. Alguém já deve ter falado com ela, né? Que ela casou por amor, que ela não vai ter nada se ele falecer. Não é assim que eles dizem? Mas não é bem assim, tá? Nós já temos algumas decisões aí. A súmula 377 do STF já fala que a esposa não vai ter nada. Mas aquilo que eles construírem enquanto casados, ela tem metade. Já é um grande passo, concordam? Tá, ela aqui, mas a situação dela aqui é um caso à parte. Esse marido dela não tem pais, nem avós, ascendentes, não tem descendentes, não tem filho. O regime é o da separação absoluta, né? De bens. Então aqui, minha querida, você vai ficar com 100% do patrimônio. Não importa o regime de casamento, tá bom? Se ele não tem ascendentes pra cima, nem descendentes pra baixo, o cônjuge vai ficar com 100% aqui. Ah, mas tem irmãos dele, não importa. Você vai ficar com 100%, tá bom? Independente do regime de casamento, tá bom? Então, vamos lá, vamos pra mais uma. Te falei que as perguntas eram pouco complexas? Eu avisei, né? Vamos lá, isso é bom. Doutor, se eu ficar viúva sem filhos, porém com sogros vivos, como fica? Aqui já complicou. Tá, um casal, aquilo que eu falei. O casal não tem filhos. Lembra que eu falei no início que às vezes as pessoas não se preocupam com filhos, etc? Tá, um casal que não tenha filhos, tá? Morreu aqui o homem, né? Faleceu aqui o homem. Tudo que você construiu com o seu falecido marido será dividido com os seus sogros, tá bom? Você vai ficar com metade do patrimônio, que é o bem comum, tá certo? E o restante, a outra metade, vai ser dividido aí em partes iguais entre você e o seu sogro e a sua sogra. Se for só você e seu sogro, meio é meio. Se for você, sogro e sogra, um terço para cada um, tá bom? Vamos lá. Quero fazer um testamento, sou casada, posso dispor de quanto? Pessoal, aqui é complicado. O testamento, aquela pessoa que ela tem ascendente, descendente e cônjuge, ele já não pode mais fazer um testamento de 100% do seu patrimônio. Por quê? Esses três que eu citei são herdeiros necessários. O que é herdeiro necessário? Aquilo que a lei já define. Morreu, já vai para eles. Eles não precisam dizer nada. Morreu, é deles, tá? Então, aqui, ela quer fazer um testamento. Então, eu já até respondi, né? Se ela quer fazer um testamento, ela é casada, ela pode dispor de 50% do seu patrimônio. Exemplo, vamos imaginar que o patrimônio do casal seja de 100 mil reais. 50 dela, 50 dele, ela pode fazer um testamento de 25 mil reais para quem ela quiser, tá bom? Isso, independentemente. As pessoas acham que pode fazer testamento só para filho. Não, pode fazer para babá do seu filho, pode fazer para o seu amigo, até para um estranho, se você quiser, tá? Vamos lá, vamos para mais uma. Doutor, não tenho nem descendentes, nem ascendentes. Quero fazer um testamento. Posso dispor de quanto? Aqui sim, aqui a coisa já mudou. Porque aqui, lembra que eu falei? Pelo que ela falou aqui, ela não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge, né? Se ela não tem esses três, que são os três herdeiros necessários, ela pode dispor de 100%. Isso mesmo, ela pode dispor de 100%. As pessoas acham que só porque tem irmãos, sobrinhos, etc., ele não pode fazer um testamento de 100%. Pode sim, pessoal. Se você não tem esposa, nem esposa, nem pais, avós, bisavós, ou filho, neto, bisneto, não tem ninguém nem para cima, nem para baixo, nem o cônjuge, você pode fazer um testamento de 100% do seu patrimônio, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma. Morreu sem filhos. Aqui a pergunta que eu fiz lá na rede social, ela está aqui, ó. Morreu sem filhos, para quem vai a herança? Se morreu sem filhos, eu não sei aqui se tinha cônjuge, né? Se morreu sem filhos, vai para o cônjuge, né? O cônjuge é aquilo que eu falei. Se não tinha filhos, vai dividir entre o cônjuge e o sogro e a sogra e sucessivamente, para cima, né? Se morreu, ficou os pais do falecido, vai dividir ali, porque a parte do falecido, se ele não tem filho, volta para os pais dele e divide com a viúva ou o viúvo, tá bom? Olha lá. Por isso que é sempre bom, pessoal, ter um filho. Na hora que você tem um filho, o seu patrimônio já pula de grau. Ele já vai, quando você faltar, ele já vai para o seu filho. Se você falta e não tem filho, o seu patrimônio volta para os seus pais, seus avós, tá bom? Vamos lá. Se uma pessoa tiver um neto e uma mãe apenas, para quem vai a herança? Essa pergunta é complicada, tá? Sendo que o neto já é segundo e a mãe é mais próximo. Essa pessoa aqui deve ter ouvido que o mais próximo exclui o mais remoto, não é isso? Então, ele está falando o quê? Existe um neto apenas e a mãe. A mãe que gerou ele. Então, quer dizer, a mãe está mais próxima do que o neto. Por quê? O neto já é filho do filho dele ou da filha, né? Então, ele está na dúvida aqui. Será que é o neto ou será que é a mãe? Nesse caso, é o neto, pessoal. Quando existe alguém para baixo, que são filho, neto, os para cima, aquilo que eu acabei de falar. Quando você tem um filho, lembra que eu falei? Quando você tem um filho, transporta a herança para eles, o patrimônio. Então, nesse caso aqui, é o neto. Se fosse um bisneto, seria do bisneto e não dos pais dele, tá bom? Então, está respondido aí. Doutor, sou casada no regime universal de bens antes de 1977. Se eu ficar viúva, serei meieira e herdeira? Não. Você não será meieira e herdeira. Meieira e herdeira é no regime parcial de bens se existir bens particulares. O que é bem particulares? São patrimônio antes de se casar. Você tinha ali um patrimônio antes de casar. Casou. Quando você casou, você adquiriu outro patrimônio. Então, daquele outro patrimônio, você é herdeira. Daquele patrimônio que você não ajudou o seu falecido marido a conquistar, Então, você vai ser ali a herdeira. Tá bom, pessoal? Então, aqui, respondendo a pergunta, o regime universal de bens, a lei entende que ela já vai levar metade. No universal de bens, ela vai levar metade. Tudo que tinha antes, ou herança, ou depois, metade vai ser dela. A outra metade já vai ser ali, se tiver descendente, tiver ascendente. Se não tem nem ascendente, nem descendente, o cônjuge vai levar 100%, conforme eu falei. Tá? Meu esposo recebeu uma herança. Nosso regime de casamento é o parcial. Olha aí. Eu terei algum direito nesse patrimônio? Eu acabei de falar isso, né, pessoal? Então, as pessoas que são casadas, no regime parcial, que é o mais ousado, quando recebe uma herança, o outro cônjuge não leva nada. Mas, não leva nada no divórcio. Tá bom? Se essa pessoa falecer, você será herdeira daquele patrimônio. Tá bom? Então, ele recebeu aqui essa herança dos pais. Você não ajudou em nada nessa herança. Tá certo? Mas, você tinha um patrimônio com ele, tá? Você será meeira desse patrimônio, e a herança você será herdeira ali, juntamente com os seus filhos, ou o sogro dele, enfim, né? Ou os pais dele, né? Vamos dizer assim. Tá, vamos lá. Uma pessoa fica viúva, sem filhos. Os pais dela já são falecidos. Vivo somente os avós. Como fica isso? Interessante essa pergunta. Eu vou ler de novo, que ela é complexa. Uma pessoa fica viúva. Sem filhos. Os pais dela já são falecidos. Vivo somente os avós. Como fica... Como fica isso? Eu entendi. Um casal, tá? Os pais... Aí, esse... Vamos imaginar que o homem morre, né? Fica a viúva sem filhos. Só que os pais dele já são mortos. E aí, ele tem apenas avós. Ele quer saber aqui se... Eu falei lá atrás que divide com o sogro. Mas, nesse caso, o sogro já morreu. Agora, só tem os avós vivos. Ela vai dividir com os avós deles, tá bom? Só, pessoal, que aqui tem um segredo, tá? Quando divide com o sogro, é um terço para cada um, tá? Conforme eu falei. Se tem ali 90 mil reais, vai ficar 30 para o viúvo, 30 para o pai dele, 30 para a mãe dele, os sogros, tá bom? Aí, fechou ali o patrimônio. Só que, se não tiver os pais, tiver os avós vivos, ela vai levar já metade. Ela já não vai mais ter um terço. Toda vez que for concorrer com os avós ou bisavós, ela já vai levar metade. Então, nesse caso aqui, ela já levava 45 mil reais. E os outros 45 mil reais seriam divididos ali entre o avô e a avó do falecido marido. Mas, se fosse o bisavô, da mesma forma, ela sempre leva metade. Ela vai levar um terço se for os pais do falecido. Mas, para frente, para cima, ela sempre vai levar metade, tá bom, pessoal? E aí, pessoal? Agora, nós vamos entrar numa questão mais complexa. Tá? A pessoa faleceu. Ela não tem ascendentes para cima, que são os avós, bisavós, etc. E ela não tem descendentes para baixo. E ela não tem o cônjuge, tá? Ela não tem herdeiros necessários, conforme eu falei. Para quem vai o seu patrimônio, tá? Nesse caso, vai para os irmãos, tá bom, pessoal? Vai para os irmãos aqui, ó. E aí, se não tiver irmãos, vai para os... Se não tiver irmão, vai para os sobrinhos, tá bom, pessoal? Vai para os sobrinhos. Se não tiver sobrinhos, vai para os tios. Mas, doutor, não seria o tio depois o sobrinho? Não, na verdade, a lei entende que se você não tem ascendentes, não tem descendentes, não tem cônjuge e não tem irmão, e tem tio e sobrinho, o tio não leva. Quem leva é o sobrinho. Por quê? A lei entende que ele tem mais tempo de vida, né? Então, ele vai poder usufruir mais. Então, se você tem tio e sobrinhos, os sobrinhos vão levar o patrimônio. Não tendo sobrinhos, vão levar os tios. Eles já são terceiro grau, tá bom? O quarto grau, que a lei entende que o patrimônio vai até o quarto grau. O quarto grau ali já são os primos, né? A gente tem a mania de falar, né? Ele é meu primo primeiro, ele é meu primo segundo. Na verdade, isso no direito não existe, tá, pessoal? O primo já é quarto. Ah, mas ele não tem primo. Não tem ascendente nem descendente, não tem sobrinho, não tem tio. Não tem irmão também e também não tem primo. Os filhos do primo vão? Não. Vão herdar? Não. Na verdade, não. Para no primos ali, tá bom? Para os primos. Se não tiver ali primos, aí o patrimônio é adjacente e vai para o Estado, tá bom, pessoal? Então, eu acho que ficou bem claro aí, tá bom, pessoal? Às vezes a pessoa não sabe para onde vai o patrimônio. Às vezes os irmãos acham que vão herdar. Na verdade, os irmãos já são segundo grau, tá bom, pessoal? A gente tem que respeitar ali o cônjuge, tá? O ascendente e o descendente que são primeiro grau. O irmão está em segundo. O sobrinho já está em terceiro. E os primos já são quarto grau. Então, o nosso patrimônio vai até o quarto. Quinto grau não herda mais. Entre o quinto grau e o Estado fica com o Estado. Vocês observaram aqui que o cônjuge, o cônjuge viúvo, ele tem preferência entre os irmãos? Os irmãos, muitas vezes, eles não concordam com isso, tá bom? Porque o cônjuge não é parente, né? A gente fala que o cônjuge não é parente. E é o único herdeiro necessário que ele não é parente. Ele é o cônjuge falecido. E ele tem preferência. Entre o cônjuge viúvo e os irmãos, o cônjuge vai levar 100%, não tendo nem ascendente nem descendente, tá bom? Os irmãos vão levar o patrimônio. Se não tiver nem ascendente, nem descendente, nem cônjuge, já são lá no terceiro grau, tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido para vocês essa dúvida aí do patrimônio nosso, para quem vai, quem não tem filho, quem não tem esposa, quem não tem pai, nem mãe, nem avós. Então, acho que ficou bem claro aí. Qualquer dúvida, estou aqui para poder sanar qualquer dúvida de vocês aí. Um forte abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.